Com acesso garantido, agora é hora de saber quem leva o Brasileirão Série C. Vale título inédito para a volta redonda ou Atletique. O primeiro duelo é na Cidade do Aço, nos domínios do Voltaço. Você vê tudo no campo da Zappen Sports. Sua paixão, nossa programação. Curti a sua TV. Yuri, é o encarregado da cobrança, no toque de cabeça, na trave. Por isso a posse de bola é para o Volta Redonda, olha aí. Subiu, primeiro o Edson, a bola passou pelo Edson. Depois o Sidmar atrás, observe. O Edson subindo, sozinho. Rado o Inaian. A tentativa do passe, bem agora para fazer o giro de Jaume. Acabou perdendo essa bola, vai pintar o chute, a batida de fora. Na trave, olha a sobra, ele é gol. Gol! É do Voltaço! Eliardo na sobra! Na sua terceira partida, para fazer o seu primeiro gol com a Camilares. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto